Reportagem do Nader Kalil. Foi tirar selfie dos pescadores e acabaram mortos. Será que eles caíram no rio, gente? Foi no ar. De acordo com o que foi apurado até agora, quatro pessoas estavam aqui nessa região. Eles estavam naquele veículo Santana, de cor vermelha, que não tem nem placa na dianteira. Teriam deixado esse veículo estacionado aqui bem na margem do rio, onde abrem as comportas aqui da Sanepar e teriam se breado para o meio do mato. Lá dentro, de acordo com o que foi apurado até agora, uma dessas quatro pessoas estaria com um celular na mão. E ele teria feito um selfie. Segundo o que a polícia apurou, esse homem teria saído da cadeia há pouco tempo. Estava em liberdade. Logo depois de ele fazer a foto, seis outros homens apareceram. Um deles teria dito que a foto que esse rapaz bateu estava aparecendo a essas outras seis pessoas. Que pelo que a polícia também está investigando, seriam pessoas com passagens pela polícia. Esse homem, então, mostrou a foto e disse, olha, vocês não estão aparecendo. Não, mas você bateu nossa foto. Houve uma discussão. E a partir daí, começaram os disparos. Dois homens foram mortos. Um deles continua caído aqui na margem do rio, o outro no meio do mato. Esse terceiro, que teria batido a foto, conseguiu sair correndo. Tomou um tiro no pescoço e um no braço. De acordo com o tenente do Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, o homem precisou ser levado de helicóptero para o hospital. Segundo ele, em estado grave. A princípio dos disparos, né, que foram identificados na ambulância, obviamente que no hospital ele pode encontrar outras coisas, né? Mas pelo que o senhor pôde observar no momento do socorro, onde eram esses disparos? É, teve um no pescoço, né, com o projétil alojado, né, ainda na próxima cabeça e outro no braço. E qual era o estado de saúde dele? O estado de saúde bem grave, né, devido ao tipo de ferimento, mas até que estava com um quadro relativamente estável quando aconteceu aqui. Agora, policiais militares, policiais civis vão trabalhar para tentar identificar quem eram essas outras pessoas que também estavam aqui no meio do mato. De acordo com testemunhas, é comum que pessoas procurem essa área para pescar e também muitos outros acabam embrenhando aqui no meio do mato para usar drogas. Ainda não se sabe o que realmente teria acontecido, se foi uma armação, se tudo não passou de uma armadilha para que as vítimas entrassem aqui e se deparassem com esse outro grupo. Tudo isso agora vai ser investigado pela polícia. Sabe, realmente a polícia se viu apurar agora, né? A gente, o que cobriu a nossa parte realmente foi solicitar apoio do Corpo de Bombeiros, isolar bem a área para que todos os vestígios fossem preservados aí, para que possa gerar alguma materialidade para tentar achar os possíveis autores.